Música Duas esferas são flagradas no vídeo Sem maiores informações desse avistamento Música 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 Não conseguimos saber a localidade e não tivemos nenhum relato ou detalhes sobre esse avistamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Um pouco hesitante em enviar no início, mas se for algo mais do que nada, quero que os especialistas tenham as informações e vejam o que eu vi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL